Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui Ui, clima de perigo É a faixa de abertura do segundo álbum Do Julico, segundo álbum solo Porque o Julico é lá da banda The Baggios The Baggios, The Baggios, não sei como pronuncia E em outubro de 2023 ele lançou o Oniricum Uma capa meio surrealista Feita em inteligência artificial Foi feita mediante inteligência artificial Tem uns tons psicodélicos, vocês viram? O álbum é super, super bem produzido E que é o Julico mostrando uma outra faceta dele Além de compositor, cantor Poli-instrumentista, ele toca quase tudo no álbum Neste aqui ele também produziu Lá no seu estúdio Em Aracaju Então é um álbum que passeia Por muitos ritmos Mas ele tem um clima muito de soul music dos anos 70 Ele tem um clima bastante anos 70 Tem uma faixa que... Olha que coisa mais soul É aqui Que eu ia falar Tem uma faixa em que ele tem uns backing vocals sensacionais Pois é essa aqui Que chama música Aí ele vai pra bossa Então é assim Ele faz um... Um passeio Incorporando um monte das suas influências De MPB De funk É... Funk dos Estados Unidos Tem uma faixa aqui Que inclusive chama Funkão Aí ele cita Em uma faixa aqui George Ben Jory Tim Meyer São influências Porque tem mesmo aqui Samba rock Samba jazz Ele pegou lá do Ben Groove Só que... Sem esquecer que a gente tá em 2023 Então você tem... Vocês viram a primeira faixa? Tem aquele clima... Vamos dizer assim Que é uma coisa que eu falo aqui Esse tchau O álbum foi produzido em um mundo Pós-hip-hop Né? Entendedores entenderão Você não precisa ter elementos de hip-hop Ou de trip-hop Pra dizer o que eu falei Mas aqui tem, sim Você parece que você tá em algum momento Em algum baile dos anos 60 70 Né? Baile funk Baile de soul music É uma delícia o álbum É o Julico Ó, meio blues Ó, meio blues Fala muito sobre música e fazer, ó Blues rock Então é um outro grande trabalho do Julico E é um outro álbum Banho de sal grosso Banho de sal grosso Também tem, sim Uma coisa meio blues É um outro trabalho dele Que vai figurar Certamente Mas tá vendo Esse blues É a mesma faixa, viu, gente Banho de sal grosso Tá vendo como tá Esse blues Que falecia no começo Tá misturado com o ritmo nordestino É um barato esse álbum É o maracatudo É o funkão É o James Uuuuh Uau Vamos lá É um outro álbum Dele, né Que provavelmente Figurará em listas De melhores De 2023 Né? De música popular brasileira Eu danço o funké Eu sou o que sou Nesse funké Uh Julico Tudo de bom Tchau